Atenção! Ninguém é obrigado a ir. Mas somos a única ajuda que eles têm. Dois veículos equipados. Vamos, rápido, rápido! Abrindo caminho para o portão da frente. Eu não tinha pensado na minha família nenhuma vez hoje. Eu tô pensando agora. Metralhadoras! Pronto, carro com metralhadoras! Aqui no meio de tudo isso... Eu tô pensando nas minhas filhas, cara. Dentro, o embaçador está aí dentro! Show! Ele está aí dentro! Scott, pensa! Vou de viu eles! A equipe do Ron vai entrar pelo portão da frente. Pensando... No que elas diriam sobre mim. Ele morreu onde não deveria estar. Uma batalha por algo que... Ele não entendia. Um país que não significava nada pra ele. Eu tô falando que tem trinta caras atirando a gente! Dezessete de fevereiro é o caramba. Eu estou flanqueando aquela zubiládia! Vão! Estou indo! Vão! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti